Olá, aqui é Gabriel Zanatta novamente. Gostaria de reafirmarmos contigo o nosso compromisso de que em 10 meses, isto mesmo, se em 10 meses a tua vida financeira não melhorar, seguindo todos os passos do livro, nós te daremos o dobro do dinheiro. Nós te daremos o dobro do dinheiro que tu investiu no livro. São mais de mil exemplares de livros vendidos entre janeiro e fevereiro de 2010. Mais de mil em menos de um mês. Então, faça como essas mil pessoas fizeram. Simplesmente compre o livro e se em 10 meses nada acontecer na tua vida, for mais um livro teórico, mais um livro mirabolante, com decisões fantasiosas, nós te devolveremos o dobro do dinheiro que tu investiu. Para tu ver que a coisa é um pouco diferente, se tratando, descubra como se tornar e permanecer milionário, a gente abaixo cita alguns exemplos do livro, como por exemplo, somente 1%. 1% dos aposentados brasileiros têm uma vida digna. Veja abaixo o porquê, mais ou menos. Depois, mais abaixo também, a gente explica o que acontece com o mau uso do cartão de crédito. Quanto ficaria uma dívida deixando de pagar R$ 150,00 numa parcela de uma fatura de cartão de crédito, o quanto isso representaria nas suas finanças. Abaixo também, nós trabalhamos, nós mostramos outro exemplo do livro, o investimento que não deixa ninguém milionário. O investimento que é o péssimo investimento, o pior investimento possível a ser investido no Brasil, que é a caderneta de poupança. Porém, mais de 60%, isso mesmo, mais de 60% da população investe no pior investimento possível. Veja, investindo R$ 10.000,00 em 1999, quantos esses R$ 10.000,00 estariam hoje? Porém, 60% da população comete esse erro. Embaixo também, a gente junta, no livro a gente retrata vários investimentos. Praticamente todos os investimentos possíveis no Brasil. A gente aborda somente um, um investimento só em ações, uma empresa. Veja, faça uma comparação entre R$ 10.000,00 e R$ 99,00 investido na caderneta de poupança, onde mais de 60% da população investe, e R$ 10.000,00 e R$ 99,00 investido em uma ação. Investimento em ações no Brasil é menos de 0,3% da população que investe. 0,3%. Investimento em caderneta de poupança, mais de 60% da população investe. Receba também, veja também, depoimentos, inúmeros depoimentos que a gente recebeu destes mil leitores que já tivemos. Reafirmamos de novo o nosso compromisso. Leia o livro e descubra como se tornar e permanecer milionário. Se ele não modificar a tua vida, em 10 meses te daremos o dobro do dinheiro que investiu nele. Descubra como se tornar e permanecer milionário. Este livro mudará a tua vida.